Boa noite galerinha, pessoal, vou gravar um vídeo pra vocês aqui, um vídeo muito triste, um erro feio meu, um erro grotesco, matei metade das minhas mudinhas de rosa do deserto galera, matei sem querer, sem, sabe, meu Deus do céu, sabe, pensa na tristeza, olha como é que tá tudo feinha, tudo morrendo, olha isso, quase tudo morto galera, o que que aconteceu pessoal, ó, até as grandes que tava a coisa mais linda do mundo galera, essas que tava bonita, 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 as bandeja bonita pessoal, tudo arrumadinho, tudo bem, tava caprichado, essas aqui já tava grandinhas, tipo já verdinha, não pronto de mudar, o que que eu fiz? Ela tava dando uma murchadeira e eu tava borrifando, tava borrifando, é, detergente com óleo de comer, né, que é a receita que eu já tinha feito aí uns dias atrás, tava tudo bonitinho, tudo voltando, par de folha bonito, o que que aconteceu? Eu achei que eu achei que o borrifador era muito pequeno, peguei uma maquininha que eu tenho ali galera, de 5 litros, só que essa maquininha tava com uns 2 anos, guardada, e eu não me lembro, eu acho que eu usei veneno, handap, ou qualquer outro veneno, mata-mata, e eu lavei ela bem lavada, passei detergente, deixei ela de moio, de sexta pra sábado eu larguei ela de moio com detergente, e veja, é, é, aí o que que aconteceu? Lavei de novo, joguei tudo fora, tirei aquela espuma, lavei, lavei, lavei várias vezes, pessoal, mas não teve jeito. Peguei, passei, joguei água dentro, fiz a mistura, o que tinha que fazer, pessoal, né, fiz a mistura certinho, e, mas tinha, eu acho que ficou resíduos do handap, e eu devo ter passado veneno, handap, e foi a larga misturada, olha aqui ó, olha isso, o que que aconteceu? E, aí, abri, abri ali a, 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 pavê, joguei o que eu tinha, coisa dentro, é, joguei o detergente que eu tinha feito, as coisas dentro, e fui ver dentro da máquina, tipo, nas bordas, por dentro, ainda tem, ainda tinha resíduos de veneno passado, e olha só a situação, isso eu passei, galera, no domingo, hoje é quarta-feira, né, Eu passei no domingo, olha aí ó, o trem torrou, pessoal, tem, sabe, assim, tinha resíduo na borda, e deve ser de, de veneno brabo, que eu deve ter passado em um sítio lá, porque eu passei, eu lembro que eu passei veneno há um bom tempo atrás, uns dois anos atrás, eu passei veneno em volta da mangueirinha, do meu sobrinho lá, em volta, é, da minha mandioca, na, 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 na cerca, E, depois não passei mais, aí fui fazendo aceiro, mas, e, e eu tenho quase certeza que foi com essa maquininha, foi com ela, né, ó, matou, galera, torrou, tá vendo, ó, torrou, e eu vou ser sincero pra vocês, tinha, tinha umas quatrocentas mudas, galera, joguei muito copinho fora, eu e minha esposa jogou, muito copinho fora, Aqui, eu deixei esses aqui pra mostrar pra vocês, ó, ó, o que aconteceu, a bichona velha, o veneno é bruto demais, ó, e cê percebe, ó, torra tudo, ó, torra o olho, ó, ó, deve ter foi a larga misturado com randap e outros, e outros, e outros, e outros, misericórdia, meu Deus, que prejuízo, meu, olha, matando tudo, morrendo tudo, galera, morrendo tudo, 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 aí, o que que eu fiz? Isso, peguei de, já, de, meio de pressa, ponhei uns cavalete velho que eu tinha aqui, ponhei debaixo do sombrite pra que, pra ir jogando água e, e ela pegando a luz do sol, que é o sombrite 70%, ó, aqui é onde a gente tava começando a fazer a estufa, mas eu ia fazer isso aqui bancadinha, bem arrumado, coisa bem organizada, com o tempo, quando, ontem, é, ontem, eu passei no domingo, segunda, tava normal ainda, na segunda, mas, na segunda tarde, eu já percebi meio diferença, fui regar, já tava meio estranho, galera, começando a querer amarelar as pontas, ontem, como tava, ontem, tava bem, já, bem amarelo, bem amarelo, eu falei, ai, meu Deus, será que tinha veneno nessa máquina? Quando foi hoje, eu fiquei o dia inteiro fora, cheguei, agora, 5h40 da tarde, meu Deus, pessoal, olha a situação disso, olha a situação, tinha folha larga misturada, com, deve ser randap, ou deve ser qualquer outro tipo de veneno brabo, que, olha só, torrou as mudinhas, torrou, não tem, sabe, ó, tá meio escuro já, né, já tá, mas dá pra, pra vocês verem, que, torrou mesmo, ó, até as mudiquinhas ali, ó, se salvar algum aqui, só por, só por Deus, né, mas, que dó, viu, pessoal, um erro, um erro grotesco, grotesco, a máquina, tá há muito tempo encostada, eu vou até, mostrar pra vocês aqui, ó, a máquina tá aqui, pendurada dentro da dispensa, ó, dentro da casinha velha aqui, aliás, essa casa aqui, já não presta mais, já tá desmanchada, né, vou pegar ela, aqui, galera, essas garras não tem nem 5 litros, ó, tá bem escuro aqui, ó, Olha aí, galera, ó, e eu tinha, tenho certeza que eu tinha usado ela, tenho certeza que eu tinha usado, essa maquininha aqui, ó, e eu tinha, deve ter passado veneno lá em volta do sítio, ó, a burrada, aí eu falei, bom, pra render mais, faço 5 litros, né, e vou passando, foi a pior besteira do mundo, galera, ó, ainda tem aqui, ainda, ainda tem um, pelo amor de Deus, matei minhas mudinhas com veneno, meu Deus do céu, mas é isso aí, né, levantar a cabeça, mas, ó, tanto, tanto que foi perdido, no mínimo aqui, galera, tinha umas 400 e poucas mudas, morreu tudo, quase, Vamos ver se vai dar pra recuperar um pouco, mas, Ê, senhor, pensa numa burrice, isso aqui é uma burrice muito doida, falta de atenção, mas é isso aí, pessoal, fiquem com Deus aí, tchau, obrigado.